Música Tchau, amor Até amanhã Ai, vamos logo, Mitsuha Eu não quero pegar trânsito, não Tchau, amor Vamos acordar, dorminhoco Já tá na hora Na hora de quê, bestia? Dê escolha o meu vestido de noiva Vamos logo Chegamos Ah, é cada um mais lindo que o outro Bom dia E que lhes possa ser útil? Ela tá vendo vestidos de noiva Bem que você se formou um belo casal Nós não somos um casal Eu estou noiva do melhor amigo dele Ah, tá bom Tem alguma preferência de vestido? Ah, queria algo bem típico Ah sim, siga-me Vou te mostrar os modelos Yosuke, o que achou desse? Horrível Ai, seu grosso Não se preocupem, temos diversos outros modelos Esse? Ah, ficou péssimo E agora? Nem pensar Não E agora? Está satisfeito? Uou Você tá linda Vejo que se interessaram por esse E é esse que levaremos Forma de pagamento? Qual você prefere, Yosuke? O que eu tenho a ver com isso? Você que vai pagar E quando foi que eu concordei com isso? Não interessa Crédito, por favor Quanto é? Esse custa dois mil e quinhentos Mitsuha, por que você não escolheu o mais barato? Você que rejeitou os outros Demorou, mas conseguimos resolver tudo Ai, eu tô valido Não exagera E não era melhor você já ir se arrumando? Me arrumar pra quê? Pro seu encontro, Horas Encontro O que eu marquei pra você? Assim você tem uma acompanhante no casamento O que você tá fazendo? Tá sofocando psicologicamente Você me paga, Mitsuha Yosuke? Sim, sou eu Imagino que você esteja a mel, né? Pode sentar Olha, eu vou ser sincero Eu não quero nada com você É que eu amo outra pessoa, sabe? Eu só tô aqui porque a Mitsuha me obrigou Que alívio! Como assim? Se você não cria, por que você veio? Meu pai não consegue aceitar o fato de eu ainda ser solteira Ah, entendi Tem um amigo meu que eu acho que vai gostar de te conhecer Olha, eu acho que eu vou indo nessa Obrigada, Yosuke E agora o que eu faço? Tá tudo desabando A pessoa que eu amo tá com o meu melhor amigo Por minha culpa E eles vão se casar daqui três meses E eu não posso impedir mais Porra, eu talvez possa Não Se eu amo, tem que deixar ela ser feliz Mesmo que seja longe de mim Mitsuha, cheguei Mitsuha? Cadê ela? Será que ela... Não era desconhecida? Alô? Oi, Yosuke, é meu A Mitsuha me passou seu contato Ela já está indo pra Califórnia Pelo que eu entendi Ela vai morar na Califórnia Após o casamento O quê? Por que ela não me falou nada? Ela não queria te magoar Mas é claro que ela me magoou Eu amo ela Você ama ela, Yosuke? Mais que tudo na minha vida Então vai lá e fala isso pra ela Não deixa tirarem de você Você tá certa, Mel Não vai ser a distância que vai separar a gente E obrigada por me apresentar o Akira Estamos nos conhecendo melhor Que bom Eu tenho que ir agora Onde foi mesmo que a gente parou? Em lugar nenhum Tá tudo bem, amor? Em que tá pensando? Na minha família Se você quiser Eles podem morar com a gente Não me importo com isso E agora é melhor descansar Pois temos uma longa viagem Como será que o Yosuke tá? Será que ele tá bravo comigo? Se ele te ama Ele vai entender Tá doido, Kaito? Se ele te ama Vai entender? Olha aqui Não é você que teve que lidar Com a morte da mãe Ah Ou com um pai abusivo E com a ida de sua melhor amiga Que tá indo embora Sem ao menos avisar Então sim Ele tem todo o direito De estar bravo E não vai ser o amor Que vai mudar isso Eu preciso de uma passagem Pra Califórnia hoje Ah Eu sinto muito Mas os voos de hoje Estão lotados, tá? Ah Você não tá me entendendo Eu preciso desse voo O que você faria Se a sua melhor amiga Que você ama Desde os 18 Tivesse ido pra Califórnia Com seu melhor amigo E ainda morar lá Após casamento Nossa Eu ia me sentir muito triste Por essa pessoa Afinal foi corno Do melhor amigo Pois é Essa pessoa sou eu Se você não percebeu Por isso eu preciso desse voo Pra conseguir impedir isso Nesse caso Eu acho que eu consigo te ajudar Mas antes Sem conta Bora Você tá doida? Ô meu filho É isso ou nada Agora presta bastante atenção Você vai chegar meia hora antes Pois os copilotos Sempre demoram meia hora Pra embarcar Não vão desconfiar Porque sempre trocam de copilotos E também não precisa se preocupar Copilotos nunca fazem nada Oi, eu sou o novo copiloto Yosuke, muito prazer Muito prazer Sou o Ayato Em quanto tempo a gente chega? Ué Mas você não viu a roda? Ah, é verdade É, deixa pra lá Senhoras e senhores Já estamos prontos pra decolagem Por favor Afivelem os seus cintos de segurança Estamos partindo agora mesmo De Osaka Para a Califórnia Ou seja O tempo estimado é de 12 horas e 40 minutos Sem conexão Chegaremos lá às 2 da manhã Eu tô morto Yosuke Ah, sim? É a sua vez de pilotar Como assim? É que os pilotos não fazem nada Em voos longos A gente reveza Ok, eu vou falar a verdade Eu não tenho carteira Eu fui reprovado por atropelamento de pássaro Nossa, você deve ter ido muito mal Pois voamos acima dos pássaros Mas não precisa se preocupar Eu te ensino Não precisa Precisa sim Faça o que estão Valeu por tudo, cara Até algum dia, amigo Até mais A gente se tromba por aí É, agora é só trocar de roupa E ir na casa do Kaito Pelo endereço que a Mel me passou Nossa, amor Você tem uma casa enorme Ah, nem tanto Eu queria uma de 5 andares Mas meu pai me deixou com essa daí Nossa, que decepcionante Não é? Agora vem que eu vou te mostrar a suíte Eba, suíte É, pelo visto deve ser aqui Fala aí, Kaito E... Yosuke? O que tá fazendo Akira Pra você vir em 2 meses? Ah, é que eu queria vir antes Pra conhecer melhor a cidade e tal Também pra ver a Mitsu Aliás, cadê ela? Ela já tá dormindo Mas já já ela acorda pra comer Ela já acordou 2 vezes Que diabo de topete é esse? Você não gostou? E você ainda pergunta? Muito melhor Mitsuha! Olha, eu preciso falar com você, Assosta Não dá pra ser mais tarde? É que agora nós vamos buscar a prima do Kaito no aeroporto Ela vai ser a madrinha Tá bom, eu espero Primo! Como vai, Lilian? Que saudade Prima, essa daqui é minha noiva, Mitsuha E quem é esse garanhão aí? Esse bonitão tá solteiro? Ah, tô não Mitsuha, a gente pode conversar? Claro Vamos para o meu quarto Olha, Mitsuha, eu tenho que ser direto Eu tô apaixonado por você, tá? Você não tem noção do quanto esse casamento tá me destruindo por dentro Iozuki, isso é realmente bem inesperado Eu sinto muito Eu sinto muito Mas eu não sinto mesmo Eu amo o Kaito E você não me ama? Claro que amo Mas não do jeito que amo o Kaito E não consigo imaginar um relacionamento com alguém cheio de ficantes Mas eu posso mudar Eu mudei Eu já mudei Mas eu mudei por você, Mitsuha Por você Eu te amo Desculpa, mas não Não paro de pensar em você com outra pessoa e ao mesmo tempo comigo Eu amo o Kaito, Iozuki Mas eu continuo te amando Vou tá no meu quarto se você mudar de ideia Eu vim ver um fi... Mitsuha, minha filha Sabe, mamãe O Iozuki acaba de se declarar pra mim e... Eu sempre soube que ele tinha uma quietinha por você Sempre? Filha, era transparente como a água Ainda não confio nele Eu amo o Kaito Você não confia no seu melhor amigo? E se você ama mesmo? Então, por que está pensando no Iozuki? Já parou pra pensar que... Se a opção 1 fosse a certa Não haveria a segunda O que eu faço, mamãe? Ah, querida Esse está fora do meu papel como mãe Infelizmente, essa escolha é só sua Você tem que seguir o seu coração Seguir o meu coração? É isso Preciso ir atrás do Iozuki Oi, Iozuki O que você quer, Lilia? Eu sei o que você está querendo Você só está se fazendo de difícil Eu gosto disso Iozuki, me desculpa Desculpa Eu te amo É sério isso? Eu sabia que não devia ter confiado em você em primeiro lugar Mitsuha! Espera, eu explico Mitsuha, abre a porta Só vá embora Eu não quero te ver nunca mais Vou pedir pro Kaito adiar o casamento pra semana que vem Assim não vou Você não quer me ver nunca mais? Não Você vai ficar feliz se eu for embora? Mais feliz impossível Sua felicidade é o que importa pra mim Eu não consegui deixar minha mãe feliz, tá? Mas a sua felicidade já basta Eu vou partir pela manhã Mas eu só quero que você saiba de uma coisa Mitsuha Sato Taraka Eu te amo E ninguém vai tirar esse amor de mim Eu não consigo viver sem ela Minha filha Minha nossa filha Ai meu Deus, você tá tão linda Obrigado mãe Você não me parece muito feliz Tá pensando no Iozuki, não é? Olha filha Como eu já te disse Apenas o seu coraçãozinho vai fazer a escolha certa, minha filha Você aceita a Mitsuha como sua legítima esposa? Na saúde e na doença Na riqueza e na pobreza E na alegria e na tristeza? Eu aceito Mitsuha, você aceita o Kaito como seu legítimo marido? Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza Na alegria ou na tristeza? E eu... É só dizer aceito Eu aceito Se alguém tiver algo contra esse casamento Fale agora ou cale-se para sempre Eu sou contra Mitsuha, eu te amo desde os 18 Você é a mulher da minha vida Eu não consigo imaginar um futuro sem você O destino acabou pegando essa pressa pra gente Mas isso não vai me impedir de te amar Eu te amo É diferente das outras Você tem o sorriso mais encantador que existe E casando com esse cara não, eu vou te amar sempre Eu vou estar te esperando O tempo que for Iozuki, eu também te amo Você não sabe o quanto eu E você não sabe o tempo que esperei pra fazer isso Desculpa Kaito, mas não era pra ser O casamento acabou Ah, e essa é a minha história de amor Inclusive foi meu primeiro livro E você acha que acabou? Olha, eu vou mostrar um pouquinho de como que a gente tá agora Eu e o Mitsuha casamos e tamo esperando uma filhinha O Kaito nunca mais olhou na minha cara e se demitiu A Kiri e Mel casaram e tiveram três cheiros O Haruki continua sozinho Esse daí não desencalha não Meu pai me pediu desculpas pelo que ele fez no passado E agora eu tenho visitado ele na cadeia E que sirva de lição, viu? Quando você for amar alguém Tenha a consciência de que Há consequências de amar Tchau, tchau